Bom rapaziada, mas antes eu quero dar uma dica, só que essa dica é só pra você que tem mais de 18 anos E essa dica se chama Blaze, é uma plataforma de aposta onde você pode fazer dinheiro real E fazer uma renda extra somente trabalhando com o seu computador direto da sua casa Moleca, é o seguinte, a Blaze, não só eu tô falando da Blaze aqui há algum tempo no meu canal Como o Thiago já falou, o Boquinho já falou, o Léo já falou, o Renato já falou também Vocês conhecem bem a plataforma E essa plataforma trabalha de duas maneiras que eu vou mostrar pra vocês agora Que a primeira maneira é a Crash, onde você coloca a quantia de dinheiro que você quer Aqui ó, você coloca a quantia, você começa o jogo na rodada que tá começando E você tem que deixar seu dinheiro render, 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 render E quando você achar melhor, você tira seu dinheiro antes de crachar Porque nesse caso crachar, você perde o que você investiu E se você tirar antes, você ganha o multiplicador que tiver dado na hora Ou seja, se eu tivesse apostado agora, meu dinheiro tinha rendido pelo menos 7 vezes E a outra maneira é a maneira Double, que é uma maneira, é uma roleta Onde você tem 3 cores pra você escolher, tanto a preta, a vermelha e a branca Se caso você escolher a preta ou a vermelha e der a cor que você escolher, se você acertar Você consegue multiplicar seu dinheiro por 2 Ou se você escolher a branca e der a branca, você multiplica seu dinheiro por 14 Mano, é surreal E a melhor notícia é que no primeiro link da descrição, se você fizer o cadastro por lá Você ganha até 1000 reais de bônus Dependendo da quantia de dinheiro que você colocar lá dentro Por exemplo, se você colocar 30, você ganha mais 30 Se você colocar 50, você ganha mais 50 Se você colocar 100, você ganha mais 100 Se você colocar 1000, você ganha mais 1000 Então o bônus é limitado a 1000 reais E mais 100 rodadas grátis no modo Crash Rapaziada, compensa muito E pra você depositar é bem simples Depois que você criou o seu cadastro, o primeiro link da descrição Você vem nesse botão vermelho que é o botão depositar Aí vai aparecer essa tela aqui onde você pode escolher entre boleto Visa Internacional, Mastercard, Visa Mastercard ou do Brasil Você pode depositar também pelo cartão ELO O cartão é mais rápido, você depositou Já vai contar aqui no seu saldo do jogo E o boleto demora um pouquinho mais tempo De 1 a 2 dias pra compensar os dinheiros Você paga o boleto hoje, cai daqui 2 dias Isso é normal de qualquer coisa Mas o cartão não, o cartão cai na hora Você pode também fazer transferência bancária Você pode usar as carteiras digitais Ou até mesmo Bitcoin Se você tem Bitcoin, você pode colocar aqui dentro Que vai funcionar normal Então bora lá, mano Vamos fazer investimento aqui agora Lembrando que eu tenho 3.735 Eu quero fazer muito esse dinheiro multiplicar E eu quero que vocês acompanhem também Essa multiplicação junto comigo Então bora, vamos começar no Crash Mano, eu vou ser ousado dessa vez Eu quero ser um investidor bom Começar a apostar, vou colocar 1000 mesmo Vou começar o jogo, vai, começa Bora, bora Eu vou esperar dar duas vezes, mano Duas vezes, duas vezes Bora 1000, bora 1000, bora 1000 Se eu esperar dar duas vezes Eu vou ganhar 2000, mano Bora, 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 bora Não vou tirar, não vou tirar, não vou tirar Passou dos dois, passou dos dois Bora, 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 bora Não vou tirar, não vou tirar Vai, 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 vai 2.500 Tirei Meu amigo do céu Já fiz 2.730 na primeira mandada Meu amigo do céu E se eu tivesse deixado de ter ido mais Nossa, começamos bem, mano Começamos bem Coloquei milão Consegui fazer transformar esse mil Em 1.730 Dá pra ver aqui embaixo O Renan jogou Dá pra ver a jogada dos outros jogadores Também aqui no histórico Mano, olha Poderia ter deixado mais Nossa, se eu deixo crachar em 10 Eu vou fazer 10.000 Bora, mano Agora eu vou ser mais ousado ainda Vou colocar 1.500 E começa o jogo, vai 1.500 Esse aqui eu vou ter que tirar rápido Mano, vai crachar muito rápido Vai, vai Bora, 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 bora Vou ser corajoso Vou ser corajoso Vou ser corajoso Vou ser corajoso De 1.500 Vai, vai, vai Vou deixar em 2 Vou deixar em 2 Vou deixar em 2 Tirei em 2 Fiz 3.090 3.090 Meu amigo do céu E não crachou Se eu tivesse deixado E tem os prêmios Eu escolhi os baús Mano, eu fiz 3.000 Eu coloquei 1.500 Fui muito ousado De 3.000 e pouco Eu fiz 7.000 Vou voltar nos 1.000 Vou voltar nos 1.000 Essa eu vou ter que tirar muito rápido Porque o histórico aqui tá tudo verdinho Eu tenho que tirar muito rápido Bora, 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 bora Essa eu vou ser mais conservador Vou ser mais conservador nessa Tirei Fiz 1.560, mano Nessas aqui eu fiz 560 reais Nossa, meu amigo do céu Tô coro, tô até tremendo aqui Nossa Lavei, lavei o burro na sombra De 3.000 que eu tinha 3.000 Nem lembro quanto que eu tinha mais Eu tô com 7.615 Olha, poderia ter deixado mais Poderia ter deixado mais Não acredito Vamos ver quanto vai crachar essa Nossa, se eu deixo mais Passou de 10 vezes Mas é isso, mano Tem que ir com calma Mas nessa aqui eu fiz 560 brincando Mas só aí, só aí Eu já multipliquei meu dinheiro em duas vezes Eu tinha 3.000 e pouco Então bora, mais 1.000 Mais 1.000 que começa o jogo 1 Vezes 1, vezes 1.1 Ó, aqui dá pra você ver o dinheiro que você tá ganhando De 1.000 já tá com... Uh, crachô Não tem problema Não tem problema, mano Eu já tinha... De 3.000 eu já fiz mais 3.000 E ó, vou mudar de ideia Vou colocar mesmo é 2.000 Bora, começa o jogo Começa o jogo Começou, começou Coloquei 2.000, mano 2.000, 2.000, 2.000 Vai, 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 vai Você tem que aprender a ver o histórico aqui, mano Ver o histórico Vai, 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 vai Será que vai 2 vezes? 2 vezes, 2 vezes 2 vezes, vou tirar 2 Tirei 4.100 4.100, moleque Eu já tenho 8.700 4.700 Eu já... Eu tenho um monte de recompensa Mas eu não quero recompensa Eu quero jogar, mano Vamos agora um pouquinho pro Double No Crash já fiz muito dinheiro Eu quero... Vamos pro Double um pouquinho Eu vou colocar aqui uma quantia de... 1.000 reais, mano 1.000 reais Vou colocar na cor vermelha E bora, vamos esperar essa rodada Se cair no vermelho Mas a gente multiplica 1.000 reais Em mais 1.000 Ou seja, a gente vai 2.000 Então começa o jogo Vamos esperar a rodada 9 Em 10 segundos 9, 8 Se cair vermelho Mano, tamo de boa Conseguimos fazer mais milão Bora, já postei milão em 2 1 Começou, mano Se cair vermelho, vermelho, vermelho Aqui é o histórico De todas as jogadas anteriores Bora, bora, bora Vermelho, deu vermelho Boa, moleque Aí, ó Tamo com 9.700 e pouco Mais uma vez, mais uma vez Tô vendo o histórico aqui das cores Tá dando bastante vermelho Tá dando bastante preto também Mas vou apostar, mano No vermelho agora 2.000, bora Que começa o jogo E a rodada vai começar em 9 8 Se cair no vermelho, mano Se cair no vermelho A gente consegue multiplicar Os 2.000 em 4.000 Bora 4 3 2 1 Começa o jogo Começou o jogo Tá rodando a boleta Vermelho, vermelho, vermelho Tem que tá vermelho Tem que tá vermelho Vermelho, vermelho, vermelho Vermelho, vermelho Vermelho Boa, moleque Conseguimos Passamos de 10.000 Passamos de 10.000 11.700 Ali, ó 4.000 Ai, velho Essa Blaze é muito boa Moleque Cara do céu Vamos só mais uma vez No Crashzinho No Crash agora eu vou no ousado Agora eu vou ser ousado No Crash Bora Vou colocar mesmo Vou colocar 4.000 4.000 Bora, mano Então bora, mano 4.000 Que comece o jogo 4.000, mano 4.000, 4.000 Bora, bora Tem que tirar muito rápido Não tem que tirar rápido Vou fazer pelo menos 1.000 Tirei Fiz 1.160 Só nessa rodada E, mano Fechamos o nosso lucro aqui Com 12.800 Ó, editor Dá um zoom aqui, ó Dá um zoom 12.875 Cês lembram que no começo, mano Eu tinha 3.000 uns quebrados Eu nem lembro quanto que eu tinha mais Mas eu fiz uma jogada meio ousada Você pode ser mais conservador Ou você pode ser mais ousado Igual eu fui Aí, mano Essa plataforma Blaze Se você gostou dela, mano Primeiro link na descrição Lembrando que tem um bônus Acima de 30 reais Se você investir aqui na plataforma Você ganha o dobro Até mil reais Demorou, então Colocou 30 Ganhou mais 30 Colocou 100 Ganhou mais 100 Colocou 500 Ganhou mais 500 Colocou 1000 Ganhou mais 1000 Demorou até mil reais É o seu bônus E mais as 100 rondadas grátis Do modo Crash Molecada, esse é o Blaze Se você gostou, mano Vem aqui Primeiro link na descrição Faz seu cadastro E começa a investir Dentro da plataforma Demorou, então é nóis E lembrando também Que o medo de depositar É muito fácil É só você criar sua conta Vem nesse botãozinho vermelho E aqui você escolhe Todas as maneiras Pra você poder Depositar o seu dinheiro Escolheu a sua maneira Vamos supor que você escolheu O Visa Mastercard do Brasil Que é os cartões mais comuns Aqui dentro do Brasil Você escolheu aqui Coloca o número Coloca a beleza É uma plataforma 100% confiável E aqui no finalzinho Você coloca a quantia Que você quer colocar E já era, demorou? Então é isso Blaze é a melhor plataforma De aposta na internet Então bora pro vídeo E fui